. 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 Pelo óbito sem capacete. Vamos lançar, vocês querem puxar o veículo depois que a gente chegar lá? Posso puxar. Posso puxar o veículo lá. Obrigado. Vamos no país de casa não, só vamos passar por fora só com o visual médio. Vamos fazer então uma patrulha da Rio de Janeiro da Napaia e com o veículo ao nosso lado do governo. Ó daqui dá pra ver o objetivo ó, é uma torre de comunicação ó, a oeste. É uma torre de comunicação explosiva, hein? Eu tenho, eu tenho. Tá, vamos seguir então direcionando a UF. Cabezol. 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 E tem uma base, um acupamento deles lá, alguma coisa. Cabezol. 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 Broad carro. Cabezol. You can see you live with Doctoron. E a Lopes está sem capacete. E eu não tenho ninguém aqui. O que aconteceu foi porra. Como que está dando a tarefa? Não importa. O cara não está entrando? O cara não conseguiu encerrar a dama. Pega sua esquerda. Não conseguiu pegar não. Não é nada. Alguém pega a gana ali. Sem gana. A Silvio está correndo para cima da gente ali. Será? Não, está parado. Estou com o cara. Estou com a minha segurança. Estão já se troca em lenta porra. Estou com a raça? Estou com a raça. E aí, Guilherme, lembra de mim, cara, não sei se você lembra, eu tô cá, que eu comprei até no som 32 de você, é, cê é despachante, né, cara, meu, meu CR vai vencer e eu queria saber, custo, quanto que cê cobre pelo seu serviço, quanto cê cobre, quanto cê acha que eu vou gastar, o que que eu tenho que fazer de novo, pelo menos eu acho que custo ou não, porque por isso eu, eu tô frequentando, eu frequento bastante, né, e, então, sei lá, se eu tenho exames, você sabe me dizer, separar mais ou menos, pro definitivo, se eu faço ou não, Lucas, saia do microfone, Tess Quem usa os contatos daqui, pra quem não ficaria? Mas eu tô vendo já um acampamento inimigo aqui, ó, Não, acompanha, tem gente que tá vendo, numa cidade anoróis Ah, e aquela torre lá, a gente tem que destruir Torre de comunicação, né? É, aquela torre ali, a 279 Patrulha inimiga, 274 graus, e movimentando a nossa direção 270? 3 contatos Oeste 3 contatos Um visible Tá longe Tem o visual, só tá longe pra caramba Ah Quanto? Quão longe? Eu tô sem nenhum aparelho de mira decente? Tá antes ou depois da torre? Tá depois, mas tá antes, daqui pra lá tá antes Dá pra acertar Dá pra acertar E pegar Depois os caras vem Entendeu? Então vamos descer aqui pro sul do oeste, aqui ó E vamos subindo Pra pegar a torre, entendeu? É, vamos Chegando ali mais ou menos ali na metade, a oeste Ó, José A gente se embarca É, mas a gente pode pedir pro José A pegar esses três cabucos que tão vindo pra cá Calma aí, deixa ele se aproximar mais um pouquinho Calma, mano Segura o fogo aí Tem perímetro Segura o fogo Deixa ele se aproximar mais um pouco que eu tô com o visual dele Tô acertando aqui pra 500 metros Não tô conseguindo pegar, apoiar a arma Não, nem eu, aqui acho que aqui não apoia não Vou testar aqui Ele tá bugado Ah, aqui eu consigo, aqui onde eu tô Tá silenciado? Eu tô Quantos metros eles estão da gente agora? Ah, agora deve tá uns... Agora deve tá uns 400, acho Alguém consegue confirmar aí? Tão bem? Vou confirmar Não, agora eu já saquei aqui 435 Tô bom no olho, hein? Pode falar, garoto Eu não... Não vou confirmar Pô, dá pra bater 400 400 dá pra bater É um pouco tempo pra bater Tá da minha frente aí, deita Deita, deita Vambora, vai entrar negativo Caiu todos Caralho, eles não tô... não tô morrendo Entrou negativo, a fumaça... visual da fumaça ali Eles não tô morrendo não Mantém, mantém Mantém Tô levantando eles Beleza, vamos Tô vendo a fumaça só No outro Dentro da porra Mais patrulha na mesma direção oeste Mais longe Deve tá uns 700, 800 metros 3 Segura fogo, que é o que fazer? Esses caras aqui de baixo estão vivos ainda, cara. Estão vivos ainda, cara. Estão vivos ainda, cara. Estão vivos, todos os três. Pois é o seguinte, então. Vou deixar vocês aqui de suporte para descer com o Pelops. Aqui flanquear o Sul-Oeste, beleza? Tá, ok. Só que você é veículo, tá? Vai ser mais versátil. Tá. Vamos lá Pelops, vem comigo. Fica de olho neles, tá? Beleza. Beleza, está de olho. Ainda estão na negativa. Eles estão parados, não estão se movimentando. Não tem problema não. Aqui a movimentação está tranquila, que tem pedras. Tá, mas fica atento que a hora que tu chegar lá, aquele outro contato ao Oeste que está mais longe, vai estar bem... Já vai estar perto de você, hein? E vai vir de cima. Vamos fazer um avanço ponta a ponta, beleza? Vocês podem avançar com o veículo. Contato, contato. Eu estou vendo o cara movimentando. Ele voltou para o negativo. O que a gente abateu da fumaça? Não, o que a gente não abateu, o que a gente atacou, né? Não, o da fumaça... da fumaça branca, né? Da fumaça branca, isso. Ele correu em direção sul, pela parte baixa, pela negativa. Ele vai querer flanquear a gente justamente por onde você vai entrar, hein? Vai dar de cara com a gente. Vai dar de cara com vocês, fica atento aí. Eu vou pegar esse cara que está correndo aqui na parte de direção. Tá. Parece talento, né? É. Tá vindo um cara de branco descendo? Caraca! Senta o dedo nele. Aqui é um tiro e uma morte, velho. Eu acertei o primeiro tiro e ele não morreu. Eles não estão morrendo não, o Dourado. Está com algum bug. Isso aí? Está acertando? Morreu. O primeiro acertou, sangrou a cabeça dele. Morreu. É, mas depois de quanto tiro? Ah, essa arma aí que tu pegou é de que mod? É... HK417, eu não lembro de qual é não, deixa eu olhar. Não diz, né? É, munição, pode ser o mod, está com dano muito baixo. Troquei realmente já. Não, estava usando aquele dia, estava matando, não lembra não? Ontem? O cara sangrou várias vezes aí antes de cair. Está com o visual da gente, o Dourado? E José? Negativo. Negativo. O negativo de vocês. Os caras continuam lá, tá? Pela... Pelo... Que forma do GPS, continua lá. Tem um civil oeste também, o cara está meio alerta, meio correndo pra caralho. Isso aí é homem-bomba. É, está com cara de homem-bomba, tá? Se chegar um civil vindo de oeste para assumir vocês, abate. Tenta pegar eles, né? Cara, agora ele ia estar atrás de mim, peraí. Sem visual dos contatos. Porra, mudou direção, filha da puta. Agora o vento parou. Ô porra. A gente não tem contato nesses visual com o abaixo. A gente não tem contato nesses visual com o abaixo. Caralho! Viu isso? Explodiu. Coronado. Explosão gigante, cara. Ó, esse é um trogantinho. Cara, esse cara tem inteligência artificial, velho. A gente ficar esperando e a gente vai buscar, mano. Estão vendo vocês. Estão com vocês dois no visual, tá? Que filha da puta, mano. Mas não ficar esperando e a gente vai buscar, mano. Pegou os três? Os três, abati. Tudo ok, Pelabes? Opa. Fica de mulher oeste que a gente está sem visual, tá? A gente vai aparecer agora, sai da negativa. Tá ok. Está vindo outra patrulha ao oeste. Três contatos. Está em 700 metros. Visual. Está batendo. Pega. Tem salto alo? Não. Vocês estão atirando? Sim, sim. José está usando o fuzil de precisão para pegar. Toma, filha da puta. Agora está acertou. Bonito. Eu vi. Filma aí. Vai sair na perna. Vai sair na tua frente. Na tua frente. Olha para a tua esquerda. Para a tua esquerda. Para a tua esquerda. Para a tua esquerda. Olha, ele está exatamente 270. 270. É carregando. Segura posição pela... 270. Está próximo de vocês aí. E tem um 270. 270. É na nossa frente. Eu cumpro o colo. Olha aí. Vento da porra. É nessa direção do tiro que está batendo? É isso. Já está tirando nele. Positivo. Positivo. Ae. Seu Mas é para lá. Tem mais um. Na mesma direção. Só que mais longe. É. Tem outro nessa direção. E mesmo que vocês estão dando. Só que está bem mais lá atrás. Vai dar uns 300, 400 metros além. Da onde você está. Os caras devem ter uns... Os caras devem ter uns noci. Os caras devem ter uns noci. 900 metros da gente a minha posição na primeira bandeirinha na segunda com a gente está todo mundo do mesmo canal do lado aparece todo o mesmo site aí não parece opa é não achei que tinha acertado a perninha abriu o mapa não aparece nada o mapa é o gps tá eu vou atirar no outro cara líder lá na frente a nossa está muito longe deixa eu ajustar a mira desse jeito aqui eu só vou ficar gastando missão 876 acho que a gente máximo aqui ó o cara tá flanqueando pela esquerda de vocês em fica atento tá próximo em 200 metros no máximo olha o meu traçante olha o meu traçante pegado pegou pegou me ajudou esse mesmo esse mesmo tava tirando ele quebrou minha perna a gente está fazendo pressão do cara lá não sei se a gente pegou mas tá deitadinho é não pegar a gente não pegou caralho o vento sim tá muito forte atenção a torre parece estar limpo em olha vem pra cá com o veículo tá tá já pegou a posição protegida já não tem proteção protegida na torre não fica de olho que aquele contato ainda tá lá aquele contato ainda tá lá a gente tá atrás do terreno lá adorado a gente tá vendo só o terreno simplificado aí parece que ele tá cabeça de fora matar não tá bom então vamos embora agora ele levantou agora dá agora dá dá aí ele tá tirando peraí tem visual do lado então então com visual deitou já tá embaixo do terreno de novo caralho essa foi perto em parece que o vento muda cada tira velho ele toma pressão e deita o safado opa consegue pegar ele negativo negativo ele tá na negativa pra gente pois é vamos aguardar porque ele tem que suprimiu ele deitou entendeu cara tá vendo que pegou na cabeça dele agora ela pegou na terra parece parece mas subiu terra subiu terra não então é porque o terreno lá tá simplificado aí parece que ele tá mais parece que ele tá mais alto mas na verdade ele tá no ponto ó tá chegando um veículo ali ó acho que eu subiço caralho isso precisa dar de frente com o cara velho se precisar passando direto vai pra torre de comunicação strobes pra trás de você a gente vai movimentar em ghost ó levantou levantou a gente vai deixa eu só fazer ele deitar tá vou fazer ele deitar chama na ponto 50 além é o que eu vou fazer tá vamo lá vamo lá eu vou dirigir eu ia chamar mais eu ia chamar mais caiu já caiu tá uma pesa ó Jesus que foi? dei 5 hahaha tô fazendo carrinho sincerinho a conexão é a tua mas é a minha prova mas aí aquela caralho que botar é 7 horas 7 horas aliás 5 horas 5 horas agora tá 6 é uma patrulha de monte planta a bomba e vamo bazar com um patrulheiro gigante aqui caralho alguém assuma um ponto 50 aqui assuma um ponto 50 aqui alguém assumindo caralho que eu fio mas já assumiram já assumiram patrulhantes leste leste ah é lá atrás não é lá atrás a gente passou por eles na frente deles eu tô esperando eles aparecerem pra eu começar a atirar essa fumaça aí a frente o o o o partura de de explosivo hein caraca aqui tem que ser 4 desses pra derrubar a torre senão não derrubam é justamente o que eu tenho 4 porra ou visible beleza já tá plantado tá plantado ok quem marca marque 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 eu vou partir vai marcar vamos pra lá pra pra base tá com um verde baixo ai o ovo ta ferido vai tudo bem vai mais user disconnected from your time olha os caras lá de lá eu quero uma vez de uma torre user disconnected from o hotel e o rei tá dispara em parece que eu não acho também o carro foi talado na pera o caralho Se o barco tem errado e falasse ali, mano, na moral. Tu fiz bem aqui atrás. É ele que tá lá, não fiz bem. Eita! Corona! Passa! Tem que embarcar, hein? Tem que embarcar também. Contato próximo, vai atirando. Contato próximo, vai no norte. Tô de olho. Tô procurando. Tá atrás dessa casinha, hein? Essa casa que tá à frente. Qual? Essa aqui, mais próxima? À frente, é norte. Visual. Literalmente, é norte, é lá. Caralho! Esse ficou uns 20kg mais pesado, como diria o Zorado. Que RF é aérea inimigo, vai vir um helicóptero e deixar inimigo aqui, hein? Que RF é aérea inimigo, vai vir um helicóptero e deixar inimigo aqui, hein? Pode deixar comigo. Vamos subir nessa... Eu acho que vou subir nessa... Vamos dominar a torre, hein? É, dominar a torre. Tomo cuidado aí quando chegar aí. Vai devagarinho, vai devagarinho. Essa missão aí é de proteger a área, Dourado? Não, o salvo marcou essa base aqui. Será que não é intel ou alguma coisa assim? Vamos ver se tem intel aqui em cima. Vai, Pelopis, vai. Vai, cara. Para não, para não. Vai, cacete. Vai, cara. Vai, carajo. Tá agarrando. Caraca, tá agarrando lá na escada. Limpo. Vai. Vou abrir outra porta. Sai nessa sala que a gente tava. Limpo. Foi eu saindo. Limpo. Tinha atirando pelas minhas costas. Limpo. Vai. E aí? Tchau. Patrulha grande e a Leste. É. Pessoal, patrulha Leste. 90 graus. 100 graus. Copiado. Ele já tá no alto aqui já, hein? O louco. Dá pra levar meu papinho aí? Dá. Dá pra levar. Esse mesmo, ô Gisele. Caralho. O que que aconteceu isso? Vou usar o helicóptero. Vou usar o helicóptero. Olha o helicóptero lá na frente. A Leste. A Leste. Entrou negativo ele. Tem visual do helicóptero. Não tenho visual. Não tenho visual. Não tenho visual pra engajar. E eu estrapeço do outro carro dele. Bem na minha linha de fogo aqui. A gente sabe quando o cara morreu. A mãozinha dele levanta. É. Tá pra ver a base daqui, ó. Tá vindo. Tá vindo daqui, ó. Que que isso, gente? O helicóptero é armado. Desculpa, Dezinho. Não fico por querer. Caralho. Por que que uma espécie de... Que tão ruim, de repente? Paraquedista. Ô, louco. Paraquedista. Paraquedista. A Norte. A Norte. A Norte. A Norte. A Norte. Senta o dedo lá de ponto 50. Rasga ele. Ah. Daqui. Essa precisão aí, não... É crime de guerra, hein. Olha lá a minha bomba lá, ó. Crime de guerra? Alguém tá vendo isso aí? Não vai ser efetivo não, cara. Deixa eles pousarem que eles ficam mais perto. Caralho, cara. Porra. Fechou a arma. Na arma que... D5 que deu, velho. Cês tão tomando tiro de leste ainda, tá? Sudeste. Ah, tô vendo. Sudeste, pessoal. Bem próximo. Já foi. Boa. Abate. Tocaram o chão, hein. Tão lá ainda, dá um tiro de traçante aí pra mim. Não, a Sudeste foi. Noroeste. Olha lá eles vindo aí, ó. Tão no negativo. Tão no negativo. Ó, como eles tão vendo. Correndo e colocando lá, ó. Essa porra é talibã? É. Que porra de talibã é esse que desce paraquedas? Certo. Não dá. Pode ser deles. Aproveita a supressão pra... Ninguém vou gastar de... Gastar no celular. Com 50 já é mais efetivo. Tu que pensa, velho? Com 50 já é milha de ferro. Se a gente... Se a gente tivesse mina, a gente deixava no chão e a gente passava. Com o Emerson ou... Dourado? Aqui eu não sei. Será que o bote consegue pegar o carro com todo mundo embarcado ou não? Não. Com algum de nós da gente embarcado ou não? Ai, meu Deus. Ih, chegou. Acho que eu ia lá de cima. E... Obrigado, hein, ô... 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 Ô Pelopes. Conseguiu me empurrar, seu traidor. É isso aí, Pelopes. Tem que jogar lá de cima mesmo. Ah, ele me jogou literalmente, viado. E eu ainda me agarrei na... Na quino do negócio. Mas a gente acudeste. Filha da puta, velho. Me jogou. Dá o T quando voltar. Perdi visão, mas fique de olho e acidez. Visual, visual. Dois contatos. Tempo que eu não usava o aparelho... Alce... Alce Master. Tá no peito pra deixar. Acho que não tem mais nenhum PKD lá em cima, não, hein. Se eu descia dois contatos e foram batidos. Tá, vou subir aí com vocês. Eita, vai cair em breve. Vai cair em breve. Em breve. Em breve. É. O que eu tô comendo... Todos os helicópteros aqui não tem como pilotar ou? dá ao te ter final nenhum dá para pilotar nem a gente pega e se torna ali dentro para nós poderá o que tem que calma aí rapidinho e faz isso aí já rapidinho que eu tô forçando uma para puxar uma missão aqui no mcc e aí e o meu direito de ser um lá no ar o dor de barriga dourado tá ouvindo 60 metros que dor de barriga 330 gramas Me deu a ulti T Só da ulti T que eu cheguei aqui já Só da ulti T, UR Acho que o meu não ta funcionando mais, peraí Qual é a missão, galera? Se você já deu um, não vai mais Entra num helicóptero desse ai, fala com o piloto E pede pro piloto trazer a tech ai onde a gente ta, cara Tá, não pode deixar relaxando, eu to chegando ai Porra, vocês estão de sniper e ta errando mais do que eu não to de sniper, velho Eu to do doi Me avando Levanta os 4000 DOT Porra, eu não to de sniper, to com mira É o Khan e to matando, matei os 3 de vocês de sniper e não matar ninguém Puta que pariu Eeeem Tá, vamo bater em retirada Porra, puta que pariu hein Vamo, vamo Next mission Calma ai, ta construindo, vai dar a missão Tá, vamo pra base enquanto isso Olha o outro, querendo inventar Respeita, carai Respeita, até encostar no som, né Filha da f*** Puta que pariu Puta que pariu Estou quietinho enquanto eu tava descendo Vamo indo pra base, hein Battlemates to Gambler, good work team Now proceed to Exville, out Oh, tem mais explosivo ai, Dourado Não tem nesse carrinho ai Negativo, negativo, não tem Vocês vão voltar pra base? Pega o carrinho e leva, porque os veículos não dão respawn não, tá Ah, perdeu, perdeu, hein Ah, o carrinho ta dando escada, não vai dar pra levar Bota na corda E tira a corda do veículo Clinch, leva pra base que dá pra consertar Oh, caralho É assim? É, sacanagem, botei respawn e Não tem respawn e nada disso aí, filho Fãs, ó Fiz de propósito É uma roda, velho É, se tu porcar rodas tu Todas as rodas, não dá Deixa ele Vai mexer Como é que faz pra esbocar, Dora? É É Tem que chegar o camelo, vamos adorar o cargo Não tem problema não É cargo, né? É cargo ou cargo? É 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 Eu vou me empurrando essa porra aqui Só tem esteco nessa merda É, não dá Esse, esse não tem a função de puxar Pera aí Pera aí Pera aí Tu tá show isso aí? Lash style mod, shift B E B Vamo ver se é isso mesmo Set up, MZR Oi caralho Eu acho que não era esse Que isso, caralho Olha cara, o arma sendo arma Olha isso, velho Esplodiu Esquece, esquece Esquece o carrinho 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 Gente, desculpa, é Nos nossos A2, isso daí era pra Guixar Não, velho, você porra Porra, caralho Tava escrito no scroll Tava escrito no scroll, shift B É Aliás, no scroll tava escrito set up E MZR Eu cliquei e ele saiu volando Tão chegando mais Tranquilo Tem... os na FD Tem um squad, tá? Um squad Que ele tava O, esterefix aí ó Os dois Tão bela Mô, tio, você te toca Eles todos na transmissão Eles estão dando uma transmissão E aí Essas coisas aqui, o curso é o 5373, que que é isso? O negócio é dispara, hein? Longe, estão na segunda colina aí, pelo lado do Cidadão Oeste agora Isso é a posição de inimigo reconhecida por APCOM, tá? É o que? Posição inimigo reconhecida por APCOM Ah, beleza É o que é isso, ó 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 Se aproximou ele, é? Ah, eu venho pra ir, vocês vão aqui, ó É o outro, ó É o outro Atenção, aguarda A tropa tá chegando E aí Atenção 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 Pronto Deixa eu dar a bolinha